E aí amigos estamos de volta aí no com vídeo do corpo seco aí agora nós estamos na mata nele aqui não é Samuel? Tinha que fazer uns barulhos estranhos aqui né? Ah tem uns barulhos estranhos na mata aí. É amigo, nós pausamos o vídeo aqui para alguém andar na mata e correr alguma coisa estranha só vamos ver o que a gente consegue achar aqui, bora Samuel, bora tomar esse vídeo aqui e aí e aí o que é terço aqui viu, é tipo eu vou correr o passo de ó e aí 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 o boloso aqui vou vir para ver que que é assim ele de vaca né tem que tocar dois aqui ó o carro é um boizão né e para lá né o que a gente põe o papelinha do outro lado do rio e aí e aí e aí e aí o capelinho aqui ó 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 bom por aqui ó olá e aí o meu cunic Se nesse mesmo oi 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 quer ser por dentro nosso ali gira A capelinha, tá vendo? Amigos, ó É É muito escuro Não dá pra ver, mas Eu vou postar a foto de manhã, amigo, pra vocês verem Ela é sinistra mesmo Por aí que é assombrada também, já Tá vendo, ó Ó, peixe, alguma coisa do lado, lá, né Parece Vou botar a tomada, lá Uma coi correndo A menina tá secada aqui Uma coi tá cercando, gente Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bicho, né? E aí E aí Nossa cara aí Nossa velho Tá jogando pedra né Né cara Alguma coisa jogando pedra né gente Aqui ó Nossa Meu Deus do céu Bora É amigo, o negócio tá tenso aqui, viu? Tem bichão bravo ali na... Uns boizão aqui, ó. Vazar aqui. Ai deus, tá sentindo coisa ruim aqui, velho. Caramba, caramba! Tinha esperança, rapaz. Caramba! Puxou o facão da minha mão, cara. Credos, padre. Você é louco, cara. Cara, o que que é isso, cara? Deus no nível, cara. O facão... O facão fugiu da minha mão, cara. Como é isso, cara? Nossa, cara. Credos, padre. Alguma coisa puxou o facão da minha mão, cara. Vai se ver? Como é isso, cara? Meu Deus me livre. Esse lugar aqui é tenso mesmo, cara. Nossa, cara. Ah, credo, Deus, padre. Tem alguém aí? O corpo seco tá aqui? O corpo seco tá aqui? Escutou? Dá um sinal aí pra gente. Manifesta. O negócio do facão, cara. Como é que pode isso, cara? O facão fugiu da minha mão, cara. Cara, eu não acreditava, cara. Não acreditava. Simíssimo. Ufa. Ai, puxou o facão da minha mão, cara. A minha mão, cara. Olha, galera, ó. Meu Deus do céu. Vamos lá por aqui, ó. Vamos ver o que a gente consegue achar esse bicho aí, cara. Ó, ó. Tem uma coisa andando ali, ó. Ó, ó. Vai, tem uma coisa. Tem uma coisa baixando. Tem uma coisa baixando. É, né? Tá andando no peito, né? Nossa, cara. Que doce, pai, né? Ai, galera, ó. Tem uns pra caramba, né? Nossa, cara, que chão. Que doce, pai, cara. Tem uns que nem nossa, não. Um sinistro. Ó, cara. Cara, nunca presenciei isso, cara. Morre com o facão da minha mão, cara. O facão da minha mão, cara. Como isso, cara? Nossa, cara. A gente tem que ficar protegido. Ah, cara. O negócio puxou o facão da minha mão. Cara, mas minha mão não tira mais, não, cara. Segurando firme aqui. Se vir aqui, eu vou picar, hein? Vou picar o que tiver. E o sacão tá muito amolado, cara. Cuidado, hein? Muito amolado o sacão, nossa. Nossa, cara. O que foi isso, saco? Tô mexendo no bambuzeiro ali, ó. Nossa. Cuidado na frente, pessoal. Galera. Nossa, que não é brincadeira, não, velho. Nossa, que não é brincadeira. Um bumbum que ficou minha cama talked aeducai. Um bumbum meu amor ficado é um bumbum e tinto de produzindo graduates. Um bumbum tem opção da minha mão tipo textura a minha mão. eu me olhei pra ver ali ó, o que que tem ali é tipo uma entrada ali, uma vez eu vim aqui é um lugar por aqui ó, é tipo uma entrada as coisas mudam muito, o mato cresce demais né, o mato cresce ficar perdendo no lugar né, mais de noite né essa mata aqui é muito velha sabe, muitos anos já ficar por seco, com certeza algum escravo né, alguma coisa muito antiga né vivendo essas matas aqui, caramba do céu, isso galera, que isso que isso cara que isso meu, balançou a árvore ali cara, nossa cara, o credo dos padres cara por aqui que é a entrada aqui ó, uma árvore lixo vai entrar em mim? é, fazer o que né, tem que entrar nesse lugar aí aqui, corpo seco, uma taca mesmo amigos, vamos ver se a gente acha nesse lugar aqui ó olha aí que o pessoal vai fazer o negócio de marfuma aqui também sabe? com licença aí cuidado aqui, também paz aqui aqui ó, a árvore lixo aqui é É conhecido como a árvore da macumba, sabe? Aquela árvore ali, ó. Essa árvore aqui é muito escura aqui, ó. Ela é conhecida como a árvore da macumba. Essa árvore aqui, ó. Ela falou que essa árvore tem muitos anos. Ela falou que desde o tempo da escravidão tem essa árvore aqui, ó. Ela falou que as pessoas fazem um trabalho de macumba aqui, essas coisas, ó. Macumba, bruxaria, essas coisas aí. Deixar a gente morde aqui, né? Um corpo seco. E por aqui, ó. Ó, olha alguma coisa andando ali, cara. Alguma coisa andando ali. Olha, galera, você vê? Que negócio, né? Uma cerca? Nossa. Pensei no cruz, não tá? Pensei que é cruz, que é lá. Nossa, meu, não é cruz, ó. Nossa. Aqui é um cemitério, será que? Nossa. Tá vendo, meu? Tem umas coisas estranhas aqui na árvore aqui, ó. Não sei o que é isso. Tá vendo. Nossa, meu, alguém cazou uma vela. É, né? Tá vendo se a coisa manifesta aqui. Toda vez que acendeu uma vela, manifesta. É que a dor está de boa. Mas tá fazendo Porque o O corpo seco Ele parece que tá rodeando a gente, né? Até agora a gente chegou muito perto Mas ele tá rodeando a gente aqui, ó Aí você vê a árvore Mexeu lá O único que aconteceu é o fofocão Puxou da minha mão, mas Onde você falou, senhor? Vai embora, cara Eu tô morrendo, tô ficando com medo de açúcar Ó, meu corpo, você tem um medo assim Tá dando medo pra você? Ó, ó, foi Ah, meu Deus, é meu espádio É meu espádio É meu espádio Ó, o bomboseiro ali, ó Puta merda, cara Olha lá, olha lá Puta merda, olha lá Puta, eu vi um negócio preto ali Vamos vazar, vamos vazar Puta merda, galera Deu um negócio preto ali Preto, cara Deu outro seco, cara Negócio preto ali O nosso corpo seco, cara Vamos vazar, amigos Tem que ir embora Tava de pé ali o negócio preto, cara Pelo amor de Deus, cara Ó, o corpo seco Tá rodeando a gente Ah, eu acho que não tá Eu acho que não veio perto, Samuel Porque alguma coisa, cara Né, que de Tô com cruz aqui, sabe Aqui no meu bolso aqui com esse fixo Tô com o terço É, amigo Eu acho que espantou ele, viu Não conseguiu chegar muito perto Só chegou aquela vez, mas Nossa, tô de pé, cara Pô, de pé, cara Pô, de pé Nossa, tá de pé ali Com a gente ali, amigos Ó, o bambuzeiro ali, ó O negócio preto, cara Deus, meu Ele tá rodeando a gente É, sabe Nossa, essa é bem que isso, né Nossa, cara Tá amarrado, né, pai Deus me livre, cara Nossa Cara do céu Meu Deus Nossa, cara Cara, que sufoco Galera, o corpo seco Pareceu aqui mesmo Ó, real mesmo, Samuel Então, você mostra o que? A lenda é verdadeira Lenda é verdadeira mesmo Nossa É, tipo, se eu tô lá Tá com os fixos Tá com... Espanta, né Espanta, né Olha, na árvore Eu vi um... Ah, eu gostei disso, mano Alguma luz Alguma luz É naquela árvore lá Nossa Ah, vamo embora Vamo embora Bora 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 esse lugar aqui Vem missão Tá com o tacão Tá molado Mas vai saber que diz Quando diz É Todo mal Fica aqui, cara Todo mal O corpo seco Todo mal que tiver Que fica aqui Que não acompanha a gente A gente não quer saber Da... De vocês acompanhando a gente, não O K2, ó Quietinho, cara O K2 Quietinho, cara É porque O corpo seco Ele não chegou muito perto, né, cara Entendeu? E ele também não chega Sei lá O corpo seco Não é um espírito, né Ah, eu não sei, cara Essas coisas Mas que o nosso preto lá Nossa, credo Uma cor pro seco O K2, eu acho Que ele pega mais espírito Ou acampado Nossa Com as costas É Com as costas, hein Com as costas, hein Com as costas, hein Com as barulhas que tem, irmão Quase vambora É, galera Tem que passar Fica Dentro pra caramba Aqui Tem que passar Aqui A balão já saiu, hein Pior que chegar logo pra Não ir embora Seu lugar Nossa Ai, meu Deus do céu Olha Tão aguardando lá atrás da gente Aí Que o nosso mato O nosso topaz O nosso mato Nossa Eu tenho medo de Virar as calas Aqui, né Tem que virar Não tem jeito Tão aguardando lá atrás da gente Aí Bora, bora, bora Bora, bora Aqui Abre esse lugar Aqui Não se nisca Deus Deus protege a gente Por favor Deve a gente todo mal A gente veio aqui Em paz Aqui Só filmar Por isso era Real essa lenda Mas Já deu pra ver Que é muito real Ficou por si Colheu alguma coisa Que Sinistra Que é nessa mata Aqui Deus me livre Tensa, irmão O nosso Aqui, né É galera Brincadeira não Não é brincadeira Meu Deus do céu Samuel fez o negócio aqui Viu Alguma coisa Acompanhando a gente Não é possível Nossa Mas agora Agora eu acho que não vai vir Entrar não Será? Nossa Cara, irmão Tô sentindo Alguma coisa Aqui Tá atrás da gente Vamos embora Estamos quase chegando tá chegando a luna a luz coisa o chico na luz a rica e nebroso Olha que história feia aqui Então vamos ficando por aqui? É, vamos ficando por aqui né cara, graças a Deus Pressionado hein? Ah, é perigoso cara Nossa, fiquei com medo pra caramba cara Tem alguma coisa seguindo a gente hein cara Amigo tem que deixar o like, se inscrever no canal aí Dá uma força pra gente Porque é bem sinistro o local aqui Se a gente quiser ajudar a gente É isso amigo, estamos ficando por aqui então Até a próxima aí Falou, um abraço pra vocês aí Um abraço